Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim E hoje, quer dizer Deixa seu like, se inscreve no canal Deixa seu joinha E a... Pera E ativa o sininho de notificações E bora pro vídeo Hoje eu tô aqui com a minha roupa Oi Lindo da vovó É Hoje eu tô aqui Hoje o vídeo vai ser um pouquinho curto E vou mandar pra minha prima Pra ali, pra gente mudar a Sara Vou mandar pra todas as minhas primas E primos, né? E... Tudo bem? Pera Ah E essa aqui é minha avó Oi E esse aqui sou eu Que eu sei... Que vocês me conhecem Né? E... E hoje o vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like Que gostou E obrigado e... Tchau 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 E aí Obrigado.